Mais um daqueles vídeos que eu encaro como serviço de utilidade pública para aqueles usuários mais leigos de tecnologia. Você tá estranhando que o seu smartphone está se comportando de uma forma anormal, com travamentos, a câmera não tá funcionando direito, o botão de liga e desliga, o de controle de volume está travando e você leva mais tempo fechando aplicativos do que utilizando o seu app de mensagens instantâneas ou de rede social? Pois bem, esses são apenas alguns sinais de que seu smartphone está morrendo e você não tem culpa de não saber sobre isso. De novo, eu sei que muitos dos usuários que visitam esse canal de vídeos contam com experiência de tecnologia, mas esse vídeo hoje é dedicado para quem não sabe muito do assunto, porque eu vou mostrar sete sinais de que o seu smartphone está com os dias contados e que ele pode estar em processo de morte. Eu sei que eu publiquei recentemente vídeos indicando quando o seu smartphone vai morrer, se dá para ressuscitar ou o que fazer depois do dispositivo morto. Mas esse aqui é para dar destaque para aqueles momentos onde o telefone dá sinais de que ele vai para a UTI e para que você possa detectar esses sinais e tomar providências antes que o pior aconteça. Primeiro sintoma é a bateria com autonomia reduzida. Isso aqui é meio que batata. Se a bateria do seu smartphone está se esgotando rapidamente, mal durando até o final do seu almoço, considera a troca do telefone. Muitos modelos mais modernos não permitem a substituição direta da bateria e por isso é necessário que você troque o dispositivo. E ainda assim, para aqueles casos onde você pode trocar a bateria do smartphone, pense algumas vezes antes de fazer isso, porque você vai perder a proteção IP ou a impermeabilização dos componentes internos, você não vai ter o mesmo desempenho do passado ou de quando você comprou o dispositivo, sem falar que em casos pontuais você pode ter uma bateria alternativa instalada no dispositivo e nem sabe, o que acaba resultando em queda de desempenho do telefone com o passar do tempo. Então, se você perceber que a autonomia de bateria do dispositivo não dá um dia de uso e antes durava até um pouco mais, um dia e meio ou dois, considere a troca do telefone, pois ele está terminando a sua vida útil. Segundo item é o alerta de armazenamento cheio. O aviso constante de pouco espaço no armazenamento indica que é hora de trocar de telefone. Com fotos e vídeos ocupando mais espaço, optar por um dispositivo com pelo menos 128 GB de dados livres ou de espaço livre de armazenamento pode ser algo crucial para evitar transtornos futuros. Eu digo mais, em alguns casos para os usuários mais exigentes ou que consomem e produzem muitas fotos e vídeos, e aí não precisa ser um produtor de conteúdo, um usuário comum registra muitas fotos para compartilhar nas redes sociais ou para mandar para os amigos e parentes no WhatsApp. Então, para esses casos, pelo menos 256 GB de armazenamento é o recomendado. 128 GB já podem ser insuficientes para muitos dos usuários considerados normais ou padrão, e aí você não precisa ser nenhum profissional ou produtor de conteúdo para demandar mais espaço de armazenamento no dispositivo. Terceiro sinal de que seu smartphone está morrendo, lentidão e bloqueios. A experiência de uso comprometida devido a lentidão e bloqueios de aplicativos ou entre as telas é um sinal claro de que o smartphone precisa ser atualizado. Processador ou falta de RAM podem ser os culpados nesse caso, mas também levam créditos para as anormalidades, um dispositivo que não está recebendo as atualizações de correções de segurança ou de versões de sistemas operacionais. Eu vou falar sobre isso mais adiante, mas a combinação desses fatores normalmente indicam que o seu smartphone está no fim de sua vida útil. Não vale a pena ter dor de cabeça com travamento, lentidão ou qualquer outra normalidade no dispositivo. Se você tem condições de trocar o telefone, faça a troca. Eu sei que dinheiro não dá em árvore e sei que não é todo mundo que pode trocar de dispositivo a cada dois anos, mas dá um jeito. Não adianta ficar com um telefone com pouca memória, com pouco armazenamento, com um processador débil, porque a tecnologia evolui, os sistemas operacionais evoluem, a internet está em constante evolução e é natural que o seu telefone, com pouco mais de tempo de uso não dê conta dessas inovações e evoluções. Botões inoperantes é o quarto item. Se os botões de volume ou de liga e desliga começam a falhar, não ignore esses sintomas. A substituição é a solução nesse caso, evitando problemas futuros ao depender dos botões desfuncionais em momentos críticos. A pior coisa que pode acontecer é você precisar de um smartphone num momento específico e o botão de liga e desliga simplesmente parar de funcionar. desligar. É algo que pode dar desespero em algumas pessoas. Então, nos primeiros sinais de que esse botão está falhando, providencie a troca do smartphone ou a manutenção do dispositivo se ele ainda for passível de manutenção. Em boa parte dos casos, vale a pena trocar de telefone do que tentar consertar. Então, já pensa na possível economia que você vai precisar fazer se esse botão começar a apresentar a normalidade de funcionamento, tanto de liga e desliga quanto de controle de volume. O quinto item é a falta de atualizações e de correções de segurança. Eu falei que ia chegar nesse assunto e estamos nele. A ausência de atualizações de segurança coloca os seus dados em risco. A falta de suporte torna o telefone vulnerável a ameaças, destacando a importância de dispositivos com suporte contínuo. A pior coisa que pode acontecer com você é ter os seus dados vazados e ter a sua identidade comprometida na internet. Acredite, isso é mais comum do que parece. Recentemente eu tive que ajudar um parente ou amigo a resolver esse problema que teve os dados vazados vazados e a conta do Instagram hackeada. E isso nem é culpa do usuário. Às vezes a sua senha tá num banco de dados que vazou e aí alguém vai utilizar essa informação para poder violar as suas redes sociais. De qualquer forma, ter um telefone desatualizado e sem as correções de segurança é pedir para ter os seus dados hackeados e vazados na internet. Você não precisa passar por esse risco. A partir do momento que o seu dispositivo com 4 ou 5 anos de vida não mais receber atualizações de segurança ou atualizações de sistema operacional, providencie a compra de um novo smartphone. Sexto item, insuficiência de RAM. Se você notar dificuldades na multitarefa e aquela já mencionada lentidão ao alternar entre aplicativos e executar novos apps, os 4GB de RAM do seu smartphone que você comprou em 2018 ou 2019 já não são suficientes para utilizar a tecnologia atual. Considere a sério comprar dispositivos com pelo menos 6GB de RAM ou mais para ter um desempenho mais fluido. E sinceramente, é inconcebível em pleno 2024 ter smartphones no mercado com apenas 4GB de RAM. Isso não é justo, isso não é correto com o consumidor e muitas pessoas são enganadas pelos fabricantes que oferecem esses dispositivos que não são compatíveis com a tecnologia atual. Então, fuja dos smartphones com 4GB de RAM, compre um dispositivo com pelo menos 6GB de RAM e, inclusive, se for um iPhone, tá? Porque a tecnologia vai evoluir e o iOS, por mais atualizações que ele receber, por mais otimizado que ele seja, não vai acompanhar. Então, faça um esforço e compre um dispositivo, compre um smartphone Android ou iOS com pelo menos 6GB de RAM. Por último, mas não menos importante, a qualidade de câmera comprometida é o sétimo e último item. Se a qualidade das fotos está caindo com falta de detalhes e imagens borradas, pode ser a hora de você pensar em um upgrade do dispositivo. Os smartphones de linha média que são disponibilizados no mercado neste momento oferecem câmeras de boa qualidade, tornando o alcance às melhores fotos algo acessível para a maioria dos usuários. A gente tem inúmeros exemplos de smartphones de linha média que entregam câmeras excelentes, sem falar nos modelos que podem se valer dos benefícios do aplicativo do Google Camera. Então, vale a pena você investir e apostar na melhor relação custo-benefício para garantir uma melhor qualidade de fotos sem esfolar o seu bolso e sem ser obrigado a ter um smartphone cuja câmera já está com a qualidade tão baixa que transforma você no Shrek e sua namorada na Fiona. Dito isso, essas são as sete dicas ou sinais de que seu smartphone está morrendo. Espero que você aproveite dessas dicas para não passar sufoco no futuro. Se você gostou do que viu nesse vídeo, se inscreva nesse canal, dê o like para o YouTube perceber que eu existo e que esse conteúdo foi relevante para você. Clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos e acesse TargetHT.net, um blog especializado nos principais lançamentos e assuntos de tecnologia do Brasil e do mundo. Siga o blog nas redes sociais para ficar por dentro dos novos artigos que publicamos todos os dias. Eu sou Eduardo Moreira, muito prazer ser a sua primeira vez e se você quiser me seguir nas redes sociais, é só me procurar no arroba oeduardomoreira em todas as plataformas. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí